Você sabe quais são as 5 expressões em inglês mais usadas e o que elas significam nessa série Bridgerton da Netflix? Não? Ah, então fica aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre elas. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fast English One. Eu sou o professor Paulo Cesar da Fast English e hoje nós vamos conversar sobre essa série Bridgerton que finalmente chegou na sua segunda temporada e as 5 expressões mais usadas na série que você precisa saber para poder entender de fato, para você fazer um mergulho nessa série de época. Bom, a primeira expressão é Détain, que vem lá do francês Le Bon Ton, que significava Boas Madeiras. Essa expressão era muito usada no período da regência na Inglaterra, no século XVIII e por regência. Regência? O que seria regência? Ah, regência. Váulas de história do Brasil. Lembra quando o Dom Pedro I voltou para Portugal e ele deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro II? Ele era muito menino, ele não podia ser monarca, ele não tinha condições de ser um imperador do Brasil. Então, foi formada uma regência até que ele tivesse a maioridade e se tornasse o imperador do Brasil. Lá na Inglaterra, se refere ao rei George III, George III. Ele adoeceu mentalmente, ele teve problemas de doença mental e ele não podia reinar. Então, foi formada uma regência durante esse período em que ele esteve adoecido. E nesse período da regência, é um período muito importante porque ocorreram fatos significativos na Europa. Primeiro, do nosso lado aqui do Atlântico, a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. E em 1789, a Revolução Francesa. Então, era para deixar qualquer monarca maluco mesmo, né? Bom, então, a expressão Deton, usada muito na série, significa a alta sociedade inglesa, os membros da realeza e da aristocracia. Segunda expressão, coming out. Não, 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 não. Essa expressão coming out não tem esse significado na regência. No período da regência, a expressão coming out, a temporada de coming out, era quando as famílias reais e aristocratas iam apresentar a alta sociedade inglesa, os Betons, as suas filhas jovens, as suas moças jovens, que estavam preparadas para o casamento. Então, era uma grande corrida para ver quais famílias iriam conquistar os solteiros mais cobiçados pela sociedade. Então, coming out, significa na grava, é período em que, então, as jovens eram apresentadas à alta sociedade inglesa. Número três, the season. Essa palavra, season, tem muitos significados. O mais comum deles é o the four seasons. Spring, summer, autumn, winter. O mesmo na, quando nós assistimos as séries da Netflix, você tem a, a Bridget, por exemplo, está na second season. Nós tivemos a, the first season, a primeira temporada, agora está na second season. Então, o significado de season é a temporada, que é um significado próximo aí do, de eles são tão na série, que é a temporada, como nós falamos na palavra anterior, coming out, as famílias inglesas, as famílias tradicionais, a aristocracia inglesa, do período da regência, organizava as grandes festas sociais. Para que, então, as, as, as moças elegíveis ao casamento, fossem apresentadas à alta sociedade inglesa. Então, coming out, é a, 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 a apresentação das moças, e the season é a temporada em que começavam os grandes eventos sociais, que eram organizados tanto pela realeza, quanto pela aristocracia inglesa, no século XVIII. Quarta expressão, diamond or the first water. Essa a gente ouve bastante. Essa, na verdade, é a preocupação, era a preocupação da Queen Charlotte, na primeira temporada, e é a preocupação dela, logo no primeiro episódio da segunda temporada, que ela quer encontrar quem é o diamond of the first water. O que significa isso na época? Seria aquela jovem perfeita, que a rainha ia dar. Então, essa honraria, ela seria nomeada a diamond of the first water. Na primeira temporada, a Daphne, ela recebeu essa, essa comenda, essa, essa honra, que ela foi chamada de diamond of the first water. Então, é a, é a, é a, é a, é a moças, as moças, as moças solteiras, é a moça solteira mais bonita, mais perfeita, segundo, obviamente, os critérios da Queen Charlotte. Quinta expressão, modiste, é a, é a, é a tataravó das expressões, é, design de moda, ou estilista de moda. Essa profissional da época, na época da regência, era muito cobiçada, porque ela, ela poderia ser responsável, tanto pelo brilho das moças, as moças, jovens moças solteiras, como a própria ruína. Porque essas modistas, assim como os nossos fashion designers, elas que sabiam, ou qual era a tendência atual, ou a tendência futura da moda. Que cor usar, que modelo, que tecido. Então, elas eram muito cobiçadas pela alta sociedade, principalmente, por conta dessa, da coming out season, que a Deton, ah, ah, sempre esperava. Entenderam as expressões? Essa expressão, então, essas modistas, ah, lembra um pouco, ah, as cerimônias do Oscar. Lembra do red carpet do Oscar, em que as atrizes, ah, param pra tirar foto, pra mostrar os seus modelos exclusivos, de vestidos e de roupas. Então, era algo muito parecido, com aquela época, também. Bom, essas são as cinco expressões, existem algumas outras expressões, vamos fazer um segundo vídeo, pra falar de outras expressões em inglês, também, que são muito usadas, e que são importantes pra você poder entender, ah, essa série. Gostou do vídeo? Então, dê o seu joinha, e se ainda não é nosso inscrito, se inscreva agora mesmo, por você não perder, as nossas dicas de inglês, aqui no nosso canal da Festa Inglês Fá. Bye!